Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador, Igor de Sosfod, né? Hoje a gente vai falar sobre a relação entre a obesidade e a Covid-19, bem como alguns estudos recentes dentro dessa área. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante porque o Mural Científico ainda é um canal pequeno e a gente precisa da sua ajuda para conseguir crescer e fazer o YouTube notar a gente e começar a disponibilizar nossos vídeos para todo mundo. Se você está acompanhando essa história toda da Covid-19, você provavelmente sabe que a obesidade é um dos principais fatores de risco para essa doença. Ou seja, pessoas obesas correm maior risco de desenvolverem problemas sérios por causa da Covid-19 e, eventualmente, até morrerem por causa da doença. De fato, a obesidade é o principal fator de risco para pessoas mais jovens e países que têm índices de obesidade maiores provavelmente vão ter uma taxa de morte, uma taxa de letalidade do vírus, maior em populações mais jovens do que o que seria esperado. Os motivos para isso são vários e nem todos são completamente compreendidos. Um dos motivos que envolve isso é algo puramente físico. Pessoas mais gordas carregam um excesso de peso na região abdominal, obviamente. E isso coloca uma carga de estresse extra no músculo diafragma. O diafragma é o músculo responsável pela nossa respiração. Toda vez que a gente inspira o ar, o diafragma desce. E é isso que faz com que os pulmões de fato se entram de ar e é o que permite que a respiração aconteça. E pessoas obesas, por consequência, naturalmente têm que fazer um esforço maior para conseguir respirar. O diafragma delas tem mais trabalho para conseguir fazer o que ele precisa fazer, porque ele tem que empurrar uma massa muito maior. Então, quando você coloca uma doença respiratória em cima desse músculo que já tem que se esforçar naturalmente mais em pessoas obesas, você tem um comprometimento ainda maior da respiração nessas pessoas. Além disso, o sistema imune de pessoas obesas já tem uma atividade basal, ou seja, uma atividade normal que ele apresenta o tempo inteiro, maior do que o de uma pessoa não obesa. Isso é porque as células de gordura, chamados adipócitos, eles produzem uma substância conhecida como citocina, que são proteínas imunes. Essas citocinas acabam causando inflamação, uma resposta do sistema imune. Basicamente, é como se o corpo da pessoa obesa tivesse o tempo inteiro lutando contra si mesmo. O sistema imune daquela pessoa tem uma atividade normal, basal, maior. E daí, quando chega uma doença infecciosa, como é o caso da Covid-19, você acaba tendo uma resposta debilitada do sistema imune, porque uma parte dele já está ocupada com outra coisa, que é essa resposta constante à obesidade. Fora que pessoas obesas já têm um comprometimento maior de vários órgãos, como por exemplo o coração, que também é afetado pela Covid-19. Resumindo, ser obeso te prejudica de diversas formas na sua resposta contra essa doença. Para piorar, as células de gordura possuem uma proteína chamada ACE2. Essa proteína é a porta de entrada para o vírus que causa a Covid-19. As células do pulmão também possuem essa proteína, e é por isso que o vírus é capaz de infectar essas células. Como eu acabei de falar, as células de gordura também possuem essa proteína, e portanto também são, pelo menos em teoria, suscetíveis, sensíveis a serem infectadas por esse vírus. O Downy Camp está estudando exatamente isso. A hipótese com a qual eles estão trabalhando é que as células de gordura do nosso organismo possam servir como um reservatório para o vírus. Ou seja, basicamente um refúgio, onde eles podem fugir de uma resposta e depois sair de lá e continuar a perpetuar a infecção. Isso significaria que pessoas obesas teriam uma carga viral maior e uma dificuldade maior em combater a infecção. Esses dois fatores, obviamente, contribuiriam para piorar o estado da situação dessa pessoa e aumentariam as chances de ela ter um problema sério por causa da Covid. Porém, e isso é muito importante ressaltar aqui, isso ainda é apenas uma hipótese. Eu estou trazendo ela aqui porque eu achei super interessante e porque é um trabalho brasileiro. Mas isso ainda não é algo comprovado. Os estudos estão em andamento. Os cientistas da Unicamp, por exemplo, ressaltaram que ainda não se sabe se o vírus consegue sair das células de gordura. Tudo isso ainda precisa ser estudado e ainda precisa ser comprovado. E por fim, é difícil falar de obesidade sem falar em diabetes, porque essas duas doenças andam muito de mãos dadas. Tal qual a obesidade, o diabetes também é um fator de risco para a Covid-19. O que não é surpreendente, considerando que ela está sempre associada com a obesidade e que ela debilita os órgãos do corpo inteiro. O problema é que está começando a se observar que talvez o contrário também seja verdade. Talvez não só o diabetes seja um fator de risco para a Covid, mas que a Covid seja um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. Mas, novamente, a culpada é a proteína AC2. As células do nosso pâncreas são as células responsáveis por produzirem hormônios como a insulina e o glucagon, que são essenciais para controlar o nosso metabolismo. São deficiências na insulina que levam justamente ao diabetes. E, cientistas estão descobrindo que essas células também possuem o receptor AC2 e, portanto, também poderiam estar sensíveis a serem infectadas pelo vírus que causa a Covid-19. E essa infecção poderia levar a danos nesses órgãos, o que contribuiria para o desenvolvimento de diabetes. Médicos e cientistas do mundo todo estão começando a observar o surgimento de diabetes em pacientes que passaram pela Covid-19. E isso está levantando um alerta na comunidade médica internacional. Porém, novamente, isso ainda não é algo comprovado ainda. As evidências estão se acumulando, mas ainda é necessário muito estudo. Então, por favor, não entre em pânico. Minha intenção aqui não é deixar você preocupado, é deixar você informado. Definitivamente, não é algo que acontece em todos os casos, porque se fosse, a gente com certeza já saberia disso. Parece ser uma consequência possível em alguns dos casos. Mas ainda tem muitas perguntas em aberto. Por exemplo, se essa diabetes causada pela Covid-19 é permanente ou não. Bem como quais os fatores que fazem essa consequência acontecer. Se talvez seja algo que aconteça só em pessoas que já estavam com um pezinho ali no diabetes e só precisavam do empurrãozinho e o vírus acabou dando esse empurrãozinho. Ou, se isso acontece só em pessoas que têm alguma característica em específica, alguma mutação, alguma sensibilidade, alguma predisposição. Então, respira fundo. Não é porque você contraiu a Covid que você necessariamente vai ficar diabético, tá? Porém, isso deve sim servir de alerta para mostrar que não é só uma gripezinha e que contrair essa doença não é um negócio leviano. Existem diversas possíveis consequências dessa doença que ainda estão no ar e ainda estão sendo investigadas, mas que mostram que contrair essa doença é perigoso e pode causar impactos a longo prazo e que não é algo que a gente deva descuidar e simplesmente deixar porque vai ser só uma gripe e vai causar sintomas leves. Ainda que, de fato, na maior parte dos casos, a gente tenha sintomas leves ou até sem sintomas, existe o risco de você ter problemas consideráveis. E eu sugiro que você não queira pagar para ver. Aqui no Mural Científico, eu costumo trazer apenas coisas que já estão bem estabelecidas. Porém, nesse cenário de pandemia, eu estou tendo que repensar um pouco sobre essa estratégia de comunicação. Porque a verdade é que o avanço das coisas está sendo muito mais rápido do que a publicação científica de artigos permite a gente acompanhar. Isso é triste, porque é a publicação de artigos revisados por pares que permite que a gente confie tanto na ciência. Porém, ao mesmo tempo, a gente está numa situação em que uma semana de atraso representa milhares e milhares de mortos. Então, cada vez mais cientistas estão levando em consideração dados de estudos pré-prints, que ainda não foram publicados e não foram revisados, bem como dados preliminares. Então, eu estou tentando, nesse vídeo, trazer esses assuntos. Porque, querendo não, é da minha área. É um negócio que a gente tem um pouco mais obesidade, diabetes, etc. Então, eu, genuinamente, achei interessante. E eu achei que eram dados que valiam a pena ser divulgados e que estão circulando por publicações respeitáveis. Eu tirei essa notícia da agência FAPESP, eu tirei essa notícia da Nature. Então, não é um negócio que eu peguei em qualquer lugar e saí gritando aos ventos. Foram estudos que foram considerados dignos de serem noticiados em lugares muito maiores e mais importantes do que esse canal. Então, se foi bom o suficiente para a Nature, foi bom o suficiente para mim. Porém, como sempre, é importante levar em consideração esses dados ainda não estão publicados, esses dados ainda não estão finalizados, na maior parte dos casos. São coisas que ainda estão no ar, que os cientistas estão descobrindo e eles estão tateando no escuro. Porque é assim que a ciência funciona. A ciência é cheia de incertezas. Então, eu fiz questão de deixar essas ressalvas nessa comunicação, mas eu achei que valia a pena trazer a informação. E eu peço que você, quando for repassar esse vídeo e essas informações, você tenha esse mesmo cuidado. E eu também peço desculpas a qualquer pessoa que acredite que eu esteja cometendo um erro. Pessoal que entende um pouco mais de ciência, que acredita que eu posso estar errando em trazer informações que são ainda, de certa forma, preliminares. Eu entendo esse posicionamento e talvez vocês estejam certos e eu esteja errado. Então, eu estou querendo deixar essa meia-culpa aqui só para deixar isso bem esclarecido para todo mundo. E eu torno a repetir, não é motivo para pânico. Não é porque você pegou a Covid que você vai desenvolver diabetes. Não é porque você é obeso que você vai morrer de Covid. Não é nada. Não é para você se preocupar demais, porém, é sim para você se cuidar. É só isso que eu quero. Eu quero promover a conscientização das pessoas que esse vírus é sério, ele é perigoso e a gente precisa tomar cuidado. E, bom, basicamente é isso. A Covid-19, ela parece ter umas relações bastante complexas e bastante ricas com a questão de obesidade, diabetes e metabolismo. O que é bem surpreendente para uma doença que originalmente era considerada simplesmente uma doença de pulmão, de vias respiratórias. Nosso organismo é extremamente complexo e interligado. Por isso a biologia é uma ciência tão complicada. Quer facilidade? Vai estudar física. Lá é só aplicar a equação e está tudo certo. Brincadeira, físicos do Brasil não me matem, Caio Gomes não me mate, eu estou só zoando. Por hora, as recomendações continuam sendo as mesmas. Se cuide, cuide das pessoas que você ama, não saia de casa se você puder evitar. Se precisar sair, use máscara, faça as pessoas ao seu redor usarem máscara. Viu alguém sem máscara no mercado? Denuncia, chama a gerência, faz um escarcel, não sei, mas não deixa as pessoas saírem por aí sem máscara. Porque a sua máscara não está aí para proteger você, ela está para proteger a outra pessoa. E a máscara da outra pessoa não está lá para proteger ela, ela está para proteger você. Então exige o seu direito. Lave bem as mãos, use álcool gel, pense sempre no bem comum de todo mundo ao seu redor. E por hoje é só, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa. Não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal, porque você ajuda demais o Moral Científico fazendo isso. E falando em ajudar o Moral Científico, é difícil pagar as contas aqui no Brasil com divulgação científica. Então, por favor, dá uma forcinha para a gente, tem um link para a Amazon aqui embaixo. Se você clicar nele e comprar qualquer coisa através dele, você ajuda o Moral Científico. Particularmente, se você me permite uma sugestão, eu vou recomendar o serviço da Amazon Prime, que é o pacote de benefícios da Amazon. Através dele, você tem acesso ao Prime Video, que é basicamente o Netflix da Amazon. Você tem desconto em compras, tem frete grátis, você tem livros, revistas, acesso gratuito. Você ganha os benefícios Prime, daquele aplicativo roxinho, que eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube me sabota, mas que é onde tem live streams. E lá você pode apoiar seu streamer favorito, bem como ganhar benefícios para vários jogos. E tudo isso por apenas 10 reais. É uma oferta inacreditável e não é uma oferta, na verdade, porque esse é o preço padrão, não é uma promoção. Então, por favor, clica no link que vai estar aqui embaixo no comentário fixado, porque fazendo isso e iniciando o seu período de teste de 30 dias gratuito, você já ajuda o Moral Científico a se manter de pé e pagar suas contas. E é isso, espalhe esse vídeo, por favor, para as pessoas que você conhece, que estejam interessadas nessa pandemia, porque o YouTube não recomenda muito nossos vídeos, então a gente precisa de ajuda. E é isso, muito obrigado e até a próxima!